Oi pessoal, tudo bom? Hoje tô aqui pra dar uma dica de aplicativo pra quem ama filmes. Já faz muito tempo que eu preciso gravar esse vídeo, assim, porque eu já descobri esse aplicativo desde o começo do ano e eu amo, 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 sério, muito legal. Não sei vocês, mas eu adoro fazer listas, listas de tudo, lista de filmes que eu quero assistir, lista de filmes que eu já assisti. Não sei porquê, mas eu gosto de fazer lista. Então, esse aplicativo é perfeito pra isso. O que que é? Ele se chama Todo Movies, ele tem pra baixar no iOS, né, no iPhone, e no Android eu acho que ele se chama Movie List, tá? É um nome, é assim, um aplicativo bem parecido que faz mais ou menos a mesma coisa, só que o Todo Movies ele é em português, tá? Eu não sei se esse Movie List ele é em português ou em inglês. Mas enfim, é muito legal o Todo Movies. Quando você abre o aplicativo já aparece várias categorias, então lá em cima tem os gêneros, então tem ação, animação, aventura, então, tipo assim, se você gosta de comédia, você já vai na comédia. E quando você clica, por exemplo, numa categoria, vai aparecer vários filmes novos que estão aí sendo lançados ou que já lançaram. Então, se você vê um filme, assim, que você gosta muito e você quer assistir, você pode clicar no filme e vai aparecer o banner, né, do filme, tá? Vai aparecer a sinopse, vai aparecer, assim, quando será lançado ou quando foi lançado, diretoras, os atores, enfim, várias coisas e um sinal de mais. E ele vai adicionar o filme à lista de filmes que eu quero assistir. Então, sempre que eu vejo um filme legal, eu clico ali pra assistir e tal, já deixo na minha listinha e eu achei bem interessante isso. Tem vários aqui que eu quero assistir, já tem uma lista enorme. Então, assim, eu sempre vou nos filmes, assim, lançamento, que eu quero dar uma olhada e tal, leio a sinopse, se eu gosto, eu já clico no mais pra, né, deixar ali na minha listinha pra um dia eu assistir ele. Então, nessa primeira página é isso, aí você vai ali embaixo, tem listas. Na listas, aqui tem as minhas duas listas, você pode criar outras listas, por exemplo, filmes que eu quero assistir com a minha mãe, filmes que eu quero ver no cinema, sabe? Pode ter várias listas que você quiser. A minha eu só tenho a assistir, que é os filmes que eu quero assistir, e os filmes assistidos. Então, na minha lista de coisas que eu quero assistir, já tem vários filmes ali, que eu adicionei, né, e eles ficam ordenados por data, então os mais novos ficam na frente e você vai descendo até os mais antigos. E os filmes assistidos, que eu também aqui adicionei vários, que eu já assisti nessa lista aqui, eu coloquei todos que eu já assisti esse ano. Próxima categoria ali embaixo, buscar, você pode buscar pelo filme que você quer assistir, por exemplo, quero assistir Rambo. Escreve Rambo e vai aparecer os filmes do Rambo. Ou se você quer assistir só filmes de determinado ator, quero assistir só filmes do Tom Cruise. Você coloca Tom Cruise, vai aparecer o ícone dele, então ali vai aparecer toda a biografia dele, todos os filmes que ele já fez, então tem uma lista enorme, né, que o cara já fez muito filme, e você pode ali selecionar os filmes que você quer assistir dele. Então é muito legal, assim, pra quem gosta muito de um ator, né, em vez de ficar caçando no Google, vem direto no aplicativo que já aparece todos os filmes do ator. E ali também tem embaixo notícias, que vai dar notícias sobre os filmes ou sobre as celebridades, enfim, essa parte eu não uso muito, mas pra quem gosta de saber mais das celebridades, tem aqui as notícias. Mas essas notícias estão em inglês, tá? E nos ajustes aqui a gente pode até colocar notificação, né, pra, por exemplo, ah, eu quero ser notificada quando tal filme for lançado, daí você pode escrever ali e tal. Então tem várias coisas ali que dá pra fazer, mas o que eu mais uso mesmo são os filmes que estão no cinema que eu quero assistir, e eu coloco em listas, e os filmes que eu já assisti, eu seleciono que já assisti na minha lista. Agora eu vou contar, assim, os melhores filmes que eu já assisti esse ano, assim, os que eu mais gostei, né, lembrando, assim, que eu não sou nada especialista em filme, bababá, mas esses são filmes que eu achei interessante e que eu vou indicar pra vocês. O primeiro, assim, que eu amei muito, ele se chama A Incrível História de Adeline. Gente, é muito legal, é com a menina do Gossip Girl, com a Serena, e é um filme, assim, que do nada, ela sofre um acidente, ela tem 20 e poucos anos, ela sofre um acidente, e não sei o que acontece, ela acontece um bagulho que ela fica assim, ela não pode envelhecer, ela continua com 20 e poucos anos pra sempre. Então, mostra, assim, como que ela lida com essa situação, porque, assim, ela tem que mudar de cidade, quando ela começa a ficar mais velhinha, né, gente, a galera vê, assim, que ela não tá envelhecendo, então ela tem que mudar, ela não pode se envolver com ninguém, porque ela não quer contar esse segredo. A única pessoa que sabe disso é a filha dela, que vai envelhecendo, e ela vai ficando jovem. Então, assim, é um filme emocionante, tem um pouco de comédia, muito legal, eu amei esse filme, e mostra aí como que ela lida com essa situação, eu adorei, eu não vou falar mais pra não dar spoiler, né. Próximo filme que eu assisti esse ano, que eu gostei muito, foi A Teoria de Tudo, que conta a história do Stephen Hawking, que é um físico aí super conhecido, né, ele tem uma doença, uma história real, né, gente, vocês já devem conhecer ele, então mostra, assim, toda a evolução da doença dele e tal, mas o que mais foca no filme é a relação dele com a mulher, então, assim, a história é bem um romance, assim, que mostra como a mulher dele lida com essa doença dele, e o mais legal de tudo é ver a atuação do cara que fez, que eu nem sei falar o nome dele, tá, porque eu, né, já falei pra vocês que eu não entendo nada, mas a atuação do ator, né, que fez o Stephen Hawking é muito boa, assim, então, é bem legal de assistir, e é legal também pra conhecer a história dele, eu adoro filme de história real, filme de comédia, romântica, de terror, suspense, assim, o que eu mais gosto, são os filmes que eu mais gosto, assim, filme de história real, de drama, de comédia, comédia romântica, suspense e terror, são esses que eu gosto, eu não gosto de filme de ação, tá, gente? Próximo filme que eu tenho pra indicar pra vocês, ele se chama Loucas pra Casar, é um filme nacional com a Ingrid Guimarães, que eu amo a Ingrid, e eu amo filme nacional, sério, adoro, acho que já vi quase todos, mentira, não vi não, e esse foi um dos filmes que eu mais gostei, porque ele, além dele ser uma comédia muito engraçada, ele é surpreendente, assim, ele tem um final surpreendente, então eu não vou nem poder falar muito do filme, pra não dar um spoiler gigante aqui, mas é um filme que eu recomendo muito, ele é bem engraçado, você vai rir bastante, e no final você vai se surpreender, só isso que eu tenho pra falar, porque, né, ele é muito legal mesmo. Mais um filme que eu vou indicar pra vocês, ele se chama Livre, é com aquela moça que fez Legalmente Loira, que é o Rizzy Widerspool, assim, é um filme super dramático, a vida dela tá um fracasso, a mãe dela morre, o marido se divorcia dela, então ela tá, tipo, super triste, e ela quer fazer algo por ela, assim, ela quer surtar e fazer alguma coisa, então ela decide fazer uma trilha pelo Oceano Pacífico, lá, beirando o Oceano Pacífico, de mil e poucas milhas, que dá, acho que, mil e oitocentos quilômetros, então ela vai fazer essa trilha, tipo, aí fica o filme todo, ela na trilha e tal, você vê como que ela vai lidar com isso, ela fica lembrando das pequenas coisas, assim, que no dia a dia da gente é normal, e lá ela tá super sofrendo e tal, então é um filme, assim, de superação, eu gostei muito do filme, e eu indico bastante pra vocês, e faz a gente pensar, é um filme que faz a gente ficar pensando nas pequenas coisinhas, que lá ela sofreu bastante, assim, e, enfim, eu não vou contar muito também, porque senão, né, não vai perder a graça, mas é um filme bem legal, bem interessante. Por último, o filme também que eu amei, ele se chama Grandes Olhos, ele é do Tim Burton, né, o diretor desse filme, bem conhecido, e ele também é uma história real, que eu adoro história real, é a história sobre uma pintora, que se chama Margaret Keane, acho que é assim, e, né, conta a história dela e tal, ela faz pinturas, assim, de crianças, sei lá, pessoas com olhos bem grandões, por isso Grandes Olhos, e ela pinta e tal, só que o marido dela, né, ela se casa com um cara, e esse marido começa a pegar os quadros dela, e vender, porque naquela época, assim, não podia a mulher ficar vendendo, né, então o cara vai lá e vende, só que ele fala que os quadros são dele, né, ele que pintou, então fica nessa história e tal, tem uma hora que ela se irrita, que ela não quer mais isso, então foi tipo, é a história dessa pintora, que é bem interessante também, é um filme calmo, assim, não é aquele filme que você vai, hum, ficar super agitado, é um filme gostoso de assistir, mas é interessante também conhecer a história dessa pintora, que eu adorei, e também é uma superação, ela teve que superar isso, teve que passar por cima do marido, dar um pé na bunda dele, pra, né, ser reconhecida pela pintura dela, então, muito legal esse filme, adorei, e a última coisa que eu ia falar desse aplicativo, é que, quando você assiste um filme e tal, você pode deixar uma nota, quando você abre aqui na página, tem ali, avalie este filme, né, a média aparece aqui do lado, do Todo Movies, então pega a média de todo mundo que já deu, o seu voto, né, as suas estrelinhas, e aparece aqui, por exemplo, esse livro, Vynos do Mal, que eu achei uma porcaria, a galera avaliou como bom, três estrelas, eu vou colocar aqui como ruim, porque eu não gostei, então, coloquei duas estrelinhas, e isso vai ajudar ali, comportar os votos, então é isso, gente, eu adorei esse aplicativo, não tô sendo paga pra falar dele, é o que eu realmente gostei, eu adoro dar dicas pra vocês, no celular e tal, e é isso, espero que vocês tenham gostado, pego aí as dicas de filmes, me deixe sugestões de filme aqui, de terror, que seja muito assustador, porque eu tô afim mesmo, e não acho mais filme de terror assustador, se inscreva aqui no meu canal, dá joinha no vídeo, um beijo, até a próxima, tchau! tchau!